Tinha que ser eu pra cair em suas mãos Tinha que ser eu pra decifrar seu coração Tinha que ser eu enviado do destino Pra você me maltratar e eu te olhar sorrindo Tinha que ser eu o seu próximo escolhido Pra ser escravizado, magoado e ferido Tinha que ser eu a vítima fatal Que chegou a pensar ser um amante ideal Tinha que ser eu pra desventar os seus mistérios Mas devo admitir você é um caso sério Você é um enigma, não dá pra explicar É um quebra-cabeça em matéria de amar Tinha que ser eu quebra-cabeça em matéria de amar Tinha que ser eu quebra-cabeça em matéria de amar